Tudo pronto, preparado pra técnica? Nós vamos fazer a técnica agora quebrando os paradigmas, né? Por quê? Porque eu quero mover essa energia dentro de você pra te levar pra chave X. Então você vai sentir o poder que existe dentro de você que talvez você nem sabia ali, tá? Ok? A gente vai colocar na tela aqui, o Dudu vai colocar na tela. Agora basta você olhar, tá? Eu não estou na tela, Dudu, é só eles? Só a fórmula? Perfeito. Gente, as instruções são o seguinte, ó. Essa é uma técnica, por incrível que pareça, simples. É uma técnica que nós usamos junto com a técnica Hertz e com os meus comandos e códigos quânticos para a mudança instantânea de energia. Nós chamamos essa técnica de reprogramação vibracional instantânea. E pra isso, uma das técnicas que eu mais utilizo, uma das fórmulas, né? Que eu mais gosto é essa. E igual a VS. Onde o E representa a energia do teu campo. A energia da tua existência. A energia da eternidade, do mundo cósmico. A energia de origem. Que a energia... Não a energia que você está vibrando. Não é a energia da escassez, do medo que hoje está na tua vida. Aqui nessa técnica, utilizando essa fórmula de energia, representa a tua origem divina. A tua origem cósmica. É como se, durante a técnica que nós vamos fazer agora, ela demora oito minutos. Ela é uma técnica rápida. É como se você pudesse mudar instantaneamente desse caos... Desse caos, dessa desordem, dessa escassez para a tua frequência de origem, né? E o V. O V representa o volume da informação. Representa a quantidade de lixo que tem dentro de você. Representa exatamente os miasmas que foram sendo grudados. No teu corpo, no teu campo, na tua aura. E esse S, nessa fórmula de Grabovoi, essa técnica, essa fórmula não é muito conhecida. Eu utilizo ela, como eu fiz um treinamento em Portugal, né? De um licenciador de Grigori, focado para a área que eu trabalho, né? Que é a área de frequência, que é a área de energia. Eu sempre utilizei essa técnica com outros comandos, para que ela possa ter o resultado de mudança de polaridade que eu quero. Então, para isso, eu utilizo essa fórmula, esse código quântico, junto com a meditação guiada de reprogramação vibracional instantânea. Então, digamos que essa holofractometria que você está vendo, ela contém... Percebam o movimento dela. Agora, por exemplo, ela tem o movimento ali do Fibonacci, são geometria sagrada. Nós temos ali essas mandalas, essas holofractometrias que foram criadas por mim, com base em muito estudo sobre a matriz da criação da vida. E esse S, ele representa a velocidade de percepção, o volume de informação. A velocidade da troca da luz, da troca da polaridade. Então, a partir desse momento, é essa fórmula, com a meditação guiada que eu vou guiar vocês, nesses oito minutos que começam, né? No momento que a gente se conectar, ela vai fazer essa mudança de energia, essa mudança de polaridade. O meu objetivo com a técnica é mexer a tua energia, mexer o teu campo eletromagnético para te levar para a chave X, que é onde nós vamos dar a nossa cartada final, a nossa grande chave mestra, tá? Então, agora, eu quero com que você feche os teus olhos, feche os olhos e você simplesmente imagine. Agora, não abre mais os olhos, feche os olhos e procure trazer na tua mente, no teu quadro da mente, o teu holograma, como chamamos em holococriação, o teu uno-holograma, que seria a tua projeção mental, né? Nesse painel ali, nesse painel branco, nessa tela de cinema, você projeta aquilo que você estava vendo. Mas não abre os olhos, porque não faz diferença, é só para trazer aquilo que a mente captou. Quem estava olhando para essa imagem, enquanto eu falava e a ideia era essa mesmo, não era você ficar concentrado, é a pineal, que é o olho tudo que vê. A pineal capta tudo que eu fui falando, o fibonacci, a fórmula, toda essa holofractometria com a flor da vida que está no fundo, que os teus olhos físicos nem sabem aquilo que é, mas o olho do inconsciente sabe. Então, você vai imaginar, e agora, não estou contando a técnica ainda, só estou te preparando, tá? E agora, você vai imaginar o teu sonho. Você vai apenas projetar um dos teus sonhos, ok? Então, você imaginou um dos sonhos que você está prospectando, que você está trabalhando, e agora eu quero com que você imagine, eu quero com que você imagine o teu eu do futuro. Quem é a tua versão do futuro? Eu só estou preparando vocês para a técnica. Então, nós vamos começar a contabilizar os oito minutos, aí eu vou aumentar a música, eu só quero com que você traga consciência essa imagem. Quem é a versão que você está se tornando? Se você não tivesse mais baixa autoestima, escassez, como seria a tua imagem, como seria a tua beleza, que roupa você estaria vestido, quanto dinheiro você teria, como seria a tua saúde, é apenas isso. Então, eu inicio o cronômetro a partir de agora. Imagine, nesse momento, no topo da tua cabeça, uma energia na cor violeta. Ela entra pelo topo da cabeça, ela vai descendo pela pineal, descendo pelo chakra da garganta, e ela sai pelo chakra do coração. Essa energia, ela vai sair do teu coração e se conectar com essa imagem tua do futuro. Aquela imagem que você criou naquela tela mental. E agora, eu quero com que você abra os olhos e olhe para a holofractometria. Descendo pela pineal, descendo pelo chakra da garganta, e veja o que você está vendo. Essa energia, ela vai sair do teu coração e se conectar com essa imagem tua do futuro. E veja agora, nesse momento, a projeção do teu sonho dentro dessa imagem. Agora, eu quero com que você abra os olhos e olhe para a holofractometria. O teu sonho realizado como se fosse realidade agora. A transformação do arquétipo da borboleta. A riqueza, a prosperidade do arquétipo da orquídea. Todos esses arquétipos, a força da águia. A geometria sagrada, através da matriz que dá origem a tudo no universo. Dá origem aos teus sonhos. Você olha de olhos abertos o teu sonho. E agora, você fecha os olhos. Isso. E imagine a cor violeta dessa onda de energia circulando com um vórtice de luz dentro de você. Essa energia violeta, ela vai descendo lá do céu como se fosse um vórtex. Como se fosse um furacão. Como se fosse uma grande energia no formato de um caracol. E ela entra no topo da cabeça. Violeta. E ela vai rodopiando por todo o teu corpo e sai pela sola dos pés. Essa energia no formato de um caracol. Dentro de você. Ela retorna. E ela vai rodopiando todos os chakras e ela sai no topo da cabeça. Isso. E agora, nós vamos dar o comando. Consciência, presença divina de luz. A partir desse momento. O que você determina? Eu sou. Eu sou riqueza. Eu sou abundante. Eu sou prosperidade. Isso. E agora, nós vamos limpar através do comando. Consciência, presença, consciência que está em minha alma. Consciência, presença consciente que está em minha alma. Limpa em mim. Escassez que vivo. Culpa que sinto. Mágoa que estou sentindo. Acabou. Está cancelado. 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 Consciência que está em minha alma. Inspira e expira. Inspira e expira. Isso. E agora, abre os olhos. Olha novamente para a fórmula. Com a cabeça erguida, com o peito estufado. Com postura de vencedor. Sentindo toda essa energia fluindo dentro de você. Modificando a tua frequência, os teus batimentos cardíacos. E até mesmo a temperatura do teu corpo. E isso. Veja o que você está vendo. E veja lá, nessa tela. A tua versão mais ideal e perfeita do futuro. Nós estamos alterando a neuroplasticidade do teu cérebro. Com novas neuroconexões de luz. Neurosinapses. Estamos renovando o modelo mental. Os teus paradigmas. As formas pensamentos. A química das tuas emoções. Ativando a produção de novos hormônios da felicidade. Dopamina, serotonina, ostocina. Para ampliar o seu estado de consciência. Sobre a tua visão de mundo. Sobre a confiança que você tem em tomar as tuas decisões. Sobre aquilo que você quer ser. Quem é você daqui seis meses? Qual é o teu eu do futuro? E se ele fosse realidade agora, como você seria? O que você estaria sentindo? Nós estamos modificando todo o campo eletromagnético desde a sua pré-consciência. E você vai sentindo tudo isso plasmando em todo o teu corpo. Em todas as tuas células. Essa fórmula representa a associação com a matriz holográfica. No teu campo eletromagnético. A energia implicada, a sua própria existência. A tua frequência de origem. Que agora vai modificando através do V da fórmula. O volume de informações que estão sendo transferidas. Então, neste momento, para alterar essa realidade. Ressignificar tudo isso a partir dessa técnica. Quais são os teus novos empoderamentos a partir de agora? A tua voz de comando. O teu novo eu sou. Diga pra você. Modificando o volume das informações nessa fase final, nessa reta final da técnica. Eu sou. Qual é o padrão da tua nova frequência de energia no teu campo? Esse padrão. Eu sou prosperidade. Eu sou confiança. A partir de agora eu decido. Eu decido ser o dono da minha vida. E você começa a modificar o S da fórmula através da velocidade da vibração que começa a mudar a frequência do teu corpo. Então, abre os olhos ou fecha os olhos. Não importa como que você esteja. E visualiza agora de olhos abertos. Olhando no fundo dessa imagem. É isso. Olha a perfeição do universo. A perfeição do girando, do círculo, saindo, girando e construindo a tua vida a partir de agora. Então, diga pra você. Consciência, presença divina de luz. A partir de agora. Eu sou. Eu sou o sucesso. Eu sou o dono da minha vida. Eu sou o holococriador da minha realidade. Eu sou o vencedor. E repita. Está feito. Está feito. Está feito. Ergue a cabeça. Estufa o peito. Abre os braços. E sinta. Esse é você de verdade. Essa é a tua frequência de origem. E sente. Sente como seria se teu sonho tivesse realizado, realizado agora. Isso. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. E igual a Vs. E igual a Vs. Energia igual a Vs. Isso. Muito bem. Você pode parar. Você pode abrir os olhos. Uau. Incrível, né, gente? Olha. Oito minutos. Oito minutos. Por que oito minutos? Primeiro porque existe um porquê. A reprogramação em oito minutos é um estudo neurológico, né? Um estudo com base em algumas comprovações científicas. Mas essa técnica atua na velocidade da luz. Não é somente o que você está pensando, o que você está falando. Nós estamos utilizando recursos de reprogramação mental extremamente muito avançado ao nosso tempo e espaço. A imagem que você viu, as holofractometrias foram criadas por mim, porém com base num amplo estudo sobre arquétipos, geometria sagrada, códigos sagrados, arquetípicos, imagens multidimensionais, fibonacci, a própria reprogramação de DNA e comandos quânticos, decretos quânticos com base em tudo aquilo que eu fui estudando, né? E canalizei com base em todos os meus estudos essa tecnologia para o mundo que já está sendo inserida, né? No holococriação como um acelerador do processo de limpeza, do processo de mudança da realidade. E nessa técnica a gente volta assim mesmo. Não é pra você ficar lá voltando e tal, tanto que eu tô num nível de velocidade da luz. Então ela atua na velocidade da luz. E o intuito é você voltar no ápice do uau, eu quero ficar aqui. É como se fosse quando a gente aplica uma âncora. Quando eu vou aplicar a âncora, você pega o estado de quando tá subindo, né? Ou você tá vendo uma emoção, hum, aí você ancora. Não é quando você tá descendo que aquela emoção não está sendo mais sentida. Lindo, né? Eu quero saber o que vocês sentiram. Como é que foi a técnica? Como que foi pra você experienciar isso? O que vocês estão sentindo ali agora? Se você perceberam a respiração mudando, os batimentos cardíacos. Se você percebeu o calor, né? Essa mudança de temperatura do teu corpo. Se você percebeu conectado realmente com o teu sonho. Eu quero com que você me conte ali. Pensa que incrível seria você aprender que cada pensamento que você emite é uma informação com a codificação de uma energia que vai determinar o que você vai experienciar ao teu redor. Talvez eu tenha trilhado um caminho um pouco fora do comum. Mas antes de mergulhar estudando por mais de 20 anos, eu queria saber como atrair pessoas honestas, mais amigos, sócios para a minha vida. Eu queria compreender o porquê que aquilo que eu pensava acontecia, mas o porquê que muitas coisas que eu queria tanto, mas tanto, não acontecia. Como seria um filme que pudesse te ensinar de forma científica e comprovada como reprogramar a sua mente para criar uma nova assinatura vibracional no universo? Este é o Holocine, um filme em 5 partes, onde eu vou te dar 5 chaves mestras que abrem os portões da sua mente, os porões do inconsciente e colocam a sua vida de volta a vibrar na frequência da sua origem. Bem-vindos ao Holocine, um filme gratuito e online que vai te ajudar ao grande salto quântico de consciência na sua vida. Basta você fazer a sua inscrição. E lembrando que o Holocine antecede as inscrições para o curso fechado Holococriação de Objetivos, Sonhos e Metas. Como entrar em ressonância com os teus sonhos. O mais avançado e completo treinamento em cocriação da realidade do mundo. www.holococriação.com.br Um beijo de luz.